Legião, eu prometi e quando prometo, cumpro. Hoje é o dia em que vamos festejar os mil subscritores do canal e trago-vos um sorteio único, algo nunca visto aqui antes. Foram vários meses, aproximadamente um ano e meio desde que comecei regularmente a publicar vídeos a trazer o melhor conteúdo para vós, semana a pós-semana com uma equipa fantástica cada vez mais unida mais focada com o objetivo inspirar cada uma das milhares de pessoas que estão desse lado. Nossa vida vai chegar aos milhões, milhões de pessoas para um estilo de vida mais solável que querem lutar pelo seu sonho. E é esse o caminho que estamos a levar. Ativemos mil subscritores e eu prometi que esse seria um marco. Por isso, trago-vos presentes. True Mass, Mass Gainer. Outros True Mass, dois presentes. N-O-Explode, três. N-O-Explode, quatro. Não fiqueres por aqui. Glutamina de DNA, cinco. Glutamina de DNA, seis. Trago seis prémios para todos os gostos. De modo a poder envolver cada um de vós. Este é um dos canais na área do fitness em Portugal com mais patrocínios. Ou melhor, arrisco-me a dizer que não há nenhum canal na área do fitness que tenha tantos patrocínios como nós. BSN, Go Super, uma equipa de design. Papa Dictat, Sol Inca. Todas estas marcas apoiam este trabalho, este projeto. E nesse sentido, eu quero que também vós sintam de perto o que é ter este apoio. Porque este apoio é nosso. Este apoio é para nós. Como tal, se estas marcas me impõem objetivos, eu quero que vocês partilhem estes objetivos comigo. Eu quero construir este caminho convosco. E por isso, se estes suplementos não são entregues, eu faço questão de fazê-los chegar até vós. Não estamos a falar de um nem de dois, mas estamos a falar de quatro, cinco, seis suplementos de grande qualidade que eu vou entregar a seis vencedores. Mas como ganhar? Isso é muito simples. Deve focar-se, única e exclusivamente, em três passos. Estes passos vão estar referidos na descrição. Primeiro, partilhar este vídeo no Facebook. Nessa partilha, identificar dois amigos e colocar no hashtag David Araújo rumo aos 15 mil subscritores. Depois, comenta na descrição qual é o suplemento que tu preferes. Mass Gainer, Drew Mass, N-O-X-Pode, pré-treme, ou Glutamina, DNA. Após isso, e assim que chegarmos aos 15 mil subscritores, no momento em que o canal tiver 15 mil subscritores, estes suplementos são enviados para seis vencedores. Se atingimos esta meta até dia 31 de dezembro deste ano, garanto-vos, ainda lançarei outro sorteio ainda maior. Isto só depende de nós. Porque unidos vamos construir um legado. Unidos vamos passar uma mensagem. Unidos vamos inspirar o mundo. Eu quero envolver-vos. Eu quero atingir estas metas convosco. Quero atingir estas metas junto de vós. Este canal é nosso. Estes apoios são do nosso canal. E como tal, eu quero que vocês sintam na pele, um a um, o que é isso. O que é ter tanta gente a confiar em nós. Tanta gente a apoiar-nos. Leiam a descrição com atenção. Vejam a descrição deste vídeo, porque lá está tudo detalhado. Primeiro, praticar o vídeo. Segundo, identificar dois amigos com a hashtag David Araújo rumo aos 15 mil subscritores. E terceiro, e o mais importante, quero que comentes, que me digas, qual destes suplementos tu gostavas de receber. 15 mil subscritores até ao final do ano. Dano.